Nessa aulinha de hoje nós vamos fazer uma garrafinha de azeite de oliva para o tema de Natal E eu vou começar a ir passando o primer Vou usar essa figurinha aqui, ó, papel decupagem No final eu vou deixar na descrição para que vocês possam baixar e poder fazer também Eu vou usar esse primer aqui, ó, da Cologin E é essa garrafinha aqui que eu vou usar Então, o primer eu passei duas irmãos E deixei de um dia para o outro para secar Então nós vamos começar, dessa vez eu vou usar tinta metálica Vou usar o dourado e vou usar vermelho cereja PVA metálico da Gliart Vou pegar aqui, ó, um pincelzinho de pelinho macio E eu vou começar com o vermelho passando o fundo em toda a peça Vamos usar o secador de cabelo para secar para poder pegar aqui Aqui eu troquei o pincel para fazer aqui os cantinhos Porque a boquinha da garrafa e essa alcinha eu quero pintar de dourado E aí 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 Aqui o dourado eu vou secar e vou dar mais uma demanda Olha que linda, ficou assim, ó Então agora o próximo passo Então agora o próximo passo é passar colinha branca na figura Sozinho de calo amarelo Eu vou colocar uma guirlandinha ao redor aqui E então eu já tenho ela pronta E eu vou dar uma pintadinha nela com o dourado Só fazer uma patinazinha Essa guirlandinha eu faço com, como era, unha de gato Que dá nos muros, que em casa a gente tem muito Agora eu vou deixar secar E o próximo passo eu vou fazer uma tag E vou colocar aqui penduradinha nessa guirlanda Então, amor, ó Eu vou fazer uma tagzinha para pendurar na guirlandinha, ó Esse aqui é papel triplex Bem durinho Gramatura 320 Aqui as pontinhas Vou passar um fundinho, né, ó Aqui é a tinta cru Ó, vou pegar o pincelzinho de habitual Vou dar batidinhas aqui Vou dar uma secadinha Vou assim, ó Fiz os dois lados Eu tenho aqui a tinta namba, breu e bordou Tudo tinta PBA Eu vou aqui no âmbar Eu vou fazer uma sombra ao redor dela Eu venho com o pincel mais pra fora No azulejo Eu pego só as pontinhas na tag Aqui no buraquinho, ó Eu dou uma batidinha O outro lado faz a mesma coisa Vou centralizar aqui É um mini estêncil E eu venho com o bordô Começo dando batidinhas Uma secadinha Agora eu venho com o movimento circular Opa, fugiu O pincelzinho de filete Zero, zero, zero Venho no breu Pode ser o preto também, ó Eu vou fazer o buraquinho da tag Agora eu pego o pincelzinho de capim amarelo Venho aqui, ó No bril também Tiro esse recinho E eu vou fazer, ó Uns descascadinhos aqui Nas laterais da tag Agora eu vou decorar aqui com a tag Passo um cordãozinho Esse meu aqui é barbante rambi Ó, dou dois nozinhos Aí eu vou enfiar Aí eu passei ele aqui por dentro Assim Também dou um nozinho E eu finalizo aqui com um lacinho Então, minha seguidora Olha que coisa mais linda Que isso ficou, ó Maravilhosa aí, ó Linda ficou também com essa tinta metálica, né Galandinha deu um charme Então, é isso Olha que coisa linda, ó A gente transformou Uma garrafa de azeite de oliva Em uma obra de arte, aí, ó Você pode usar ela como um vasinho Como um castiçal, né Pra pôr uma vela E uma peça decorativa, né Pra presentear e decorar Então, é isso aí, minha seguidora Eu amei de paixão essa peça Eu queria pedir um favor pra você Coloca aí nos comentários também O que é que você achou O que é que achou da transformação Né, uma garrafa de vidro de azeite de oliva Em uma obra de arte Adorei também trabalhar com essa tinta metálica Deu um efeito muito legal Eu queria avisar aí o pessoal Que faz parte do meu clube de membros Aqui do YouTube Vou também deixar o passo a passo aí pra vocês Um beijo grande E até as próximas aulinhas